Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a corretora Renata Moraes. Estamos aqui no decorado site Parque, lançamento da Construida DC4 aqui em Campo Grande, na estrada do Mato Alto, em frente ao supermercado Adonai. Uma localização maravilhosa com vasto comércio, com bastante transporte também, um empreendimento com aquele lazer completo que a Construida DC4 sempre entrega para vocês. Então é isso, vem conhecer esse decorado lindo, só me procurar, vai ser um prazer ajudar vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Tchau.